Vamos levar o triomotor, vamos descer a ripa O que é que a budinha? Olha pra ouvir a budinha dizer O gritinho das solteiras! Portal Pagodão.médio Vai, vai, vai! O que é Tomiquer, Tomiquer, Tomiquer? Maravilhosa! Vamos ler, seu montão é o trio. O que é Tomiquer, Tomiquer? O que é Tomiquer, Tomiquer? O que é Tomiquer, Tomiquer? Mas o que é que a mudinha? O que é que a mudinha? Mas o que é que a mudinha? O que é que a mudinha? Eu quero conhecer que agora Gerão, gerão, gerão O ponto lateral do fio na frente Vai conhecer que vai O que é que a mudinha? O que é? O que é? O que é? O que é? Observe, observe, observe Quando a gostosa anda O que é que ela diz? Observe, observe, observe Quando a mulher O que é que ela ensega, moleque? Não dá pra eu ver, não dá pra eu ver Vai, vai porque eu quero ver Meu povo, que delícia! Quer, tome, quer, tome, quer, tome, quer O que é, tome, quer, tome, quer, tome, quer, tome, quer, tome, quer O caminhão da cerveja na frente, ó O caminhão da cerveja, anda aí, anda aí, com a folga aqui Tem muita gente, tá apertando Anda aí, anda aí Mas o que é que ela diz? O que é que ela diz? Mas o que é? O que é? O que é? Cachaça com farinha, seu bloco Quanta gente é essa, meu Deus do céu? Portal pagodão.net, sucesso! Quer, tome, quer, tome, quer, tome, quer É Nazaré das farinhas, compadre! O que é? Tu me quer, tome, quer, tome, quer O que é? Tu me quer, oh Quem gostou, Dom Gritinho? Já sabe o que é, pai Se tiver alguma mulher virgem aqui, Dom Gritinho Se tiver algum homem donzelo aqui, dá um gritão As solteiras e os solteiros, levanta a mão direita pra eu ver Quem tiver solteiro aqui, dá um gritinho pra eu ver A torcida do Vitória Do Bahia A torcida do Echeque É agora, é agora, é agora Ela tá de shortinho, ela tá de sainha Ela tá de calcinha, ela tá de shortinho Ela tá de sainha, ela tá de shortinho Ela tá de shortinho, ela tá de sainha Bota o bumbum pro céu Bota o bumbum pro céu Joga o bumbum pra nuvem Joga o bumbum pra nuvem Ai, 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 ai Bate o pezinho tremendo o bumbum Bate o pezinho, minha banda Bate o pezinho Bate o pezinho tremendo o bumbum Bate o pezinho tremendo o bumbum Olha, chegou o aquecimento do O Echeque, vai, vai E é o aquecimento do Ui, 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 ui Se bateu, tremeu, prepare pra quicar Se bateu, tremeu, prepare pra quicar Pro quicar, pro quicar Pro quicar, 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 quicar Chegou o aquecimento do bumbum Chegou o aquecimento do bumbum Chegou o aquecimento do bumbum Segundo trio, segundo trio do bumbum Vai, 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 tremeu, tremeu do bumbum Portal, pagodom.net, sucesso Vai, 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 tremeu, tremendo bumbum 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 Chegou o aquecimento do bumbum Chegou o aquecimento do mundo É o aquecimento Quem gostou grita oi Eu tô na pista, hein Nem sabe o que é, né Eu gosto de ver as meninas escondando Eu gosto de ver Com a mãozinha no joelho Os homens olhando o babando Com a mãozinha no joelho Bota a mão no joelho e jogue a bunda Bota a mão no joelho Bota a mão no joelho Frão e o C10, Frão e o C10 Bota a mão no joelho 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 Hoje chegou seja feira e eu largo o som Cerveja gelada é muita hora Hoje chegou seja feira e eu largo o som Cerveja gelada é muita hora Bota a mão no joelho 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 Eu tô na pista Eu tô na pista Eu tô na pista Baixinho, baixinho Quem come água aí levanta a mão pra eu ver Clávio Ceres Quem tá comendo água levanta a mão pra eu ver Eu vou contar de um até 13 e a trânsito E a trânsito lança é do chão Um, dois, pula, 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 pula Hoje é onda, é pirita Eu tô na pista Eu tô na pista Hoje é onda, é pirita Eu tô na pista E eu gosto de ver as meninas escapando Eu gosto de ver Com a mãozinha no joelho E só me olhando Bapando Com a mãozinha Com a mãozinha Vem, 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 vem Bota a mão no joelho 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 Coloca a mãozinha no joelho Bota a mão no joelho Bota a mão no joelho Bota a mão no joelho Quem tá comendo água, joga, sai do céu Hoje é onda, é querida Eu tô na pista Bora, gente, linda aquele abraço Hoje é onda, é querida Eu tô na pista Baixinho Eu disse, tô, tô, tô comendo água, tô, tô Eu disse, tô, tô, tô comendo água, tô, tô Portal, pagodão, ponto net, sucesso Eu disse, traga, 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 trago a cerveja Traga, traga, traga Colão, sou mulher, bolão Boa cerveja Boa cerveja Traga, 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 traga Boa cerveja Bota a mão no joelho Joga a bunda, a mão no joelho Bota a mão no joelho Joga a bunda, bunda Bota a mão no joelho Bota a mão no joelho E aí, galera Bota a mão no joelho uppe Daniela aprovou, a Fernanda se roubou Bate, meu bem, quero ver Minha Marcela já bateu, a Vofa dançou também Daniela, cadê minhas meninas, minhas freneticãs? Minhas freneticãs, vai, vai, vai Bate palma, bate bumbum, bate bumbum Bate palma, bate bumbum, bate palma, bate bumbum Bate palma, bate bumbum, bate bumbum Bate palma, bate bumbum Bate palma, bate bumbum, bate bumbum Bate bumbum, bate bumbum, bumbum, bumbum Bama, bate bumbum Portal pagodão.net, sucesso Segura o trio, segura o trio E olha ela, olha a gente, ela dança diferente Olha ela, olha a gente E olha ela, ela dança Com a xeque agora, com a xeque moleque, vai, vai Bate palma, bate bumbum, bate bumbum Bate palma, bate bumbum, bate bumbum Você não é minha pera Não é minha massa Flávio C10 O Miseraval A fruta que eu mais gosto é você Quem tá sofreu, não é minha pera Flávio C10 1, 2, empina a boca Empina a boca de melancia Empina a boca de melancia Empina a boca de melancia Empina a boca Vai palma, balança dos melans Palma, balança dos melans Joga aí, joga aí, vai E vem na boca de melancia De melancia, de melancia, de melancia Na porta de melancia Você vem na porta de melancia Neto Moeni Você não é minha pera, não é minha bananinha Não é minha massa Não, 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 não Não, 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 não Não é minha massa Ah, tudo é que eu me socho, você vem picar pra mim E vem na porta de melancia, de melancia, de melancia E vem na porta de melancia, de melancia, de melancia E balança dos melões, segura balança dos melões Balança dos melões, oi balança dos melões Balança dos melões, oi balança dos melões Balança dos melões, oi balança dos melões Com o enxergue agora, vai, vai, vai Vem pina, já, 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 vai, vai Vem pina Segura o trio Quem gostou dá o gritinho? Gritinho Gritinho Gente, estamos na ladeira Atenção, 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 atenção Na minha contagem, vai todo mundo sair correndo, subindo a ladeira O trio fica, o trio só vai depois Portal pagodão.net, sucesso Preparar, apontar, vamos correr Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Vou jogar a mão pra cima Sai do chão Olha a terra, vamos nessa Flávio Cedês Flávio Cedês Cuidando com a teia Joga a teia, puxa e banha A teia, puxa, joga Joga a teia Fim de papai E eu vou te contar o segredo Por favor, fique na manha O legado tem Esgotou a madá Não tem Esgotou a madá Sério Cuidando com a teia Pula, 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 pula Sai do chão Sai do chão Joga a teia Sai do chão Sai do chão Sai do chão Joga a teia Segundo trio Segundo trio Joga a teia Joga a teia Puxa e banha Joga a teia Puxa e banha Eu disse joga Joga a teia Puxa ela Joga a teia Joga Joga a teia Puxa Joga a teia Puxa e banha A teia Joga a teia Puxa Joga a teia A teia Puxa Eu vou te contar o segredo Eu vou te contar o segredo Vou cuidando com a teia Que ele te apanha Vai, vai, vai Ele joga a filha, fuga o gilet Joga a filha, fuga o gilet Segura o trigo Joga a teia, fuga o gilet A teia, fuga o gilet Prepara, prepara Que eu vou mandar correr É pra subir a ladeira correndo Caldeia foi na frente da cerveja Puxa aí, irmão Puxa aí, irmão Portal, pagodão, ponto verde Vamos correr Corre, corre, corre Corre, corre Sobe a ladeira correndo Sobe a ladeira Corre, corre, corre Arranja o percussivo do ESEG Flávio Silêncio 9994-0459-7-1 Joga a mão pra cima Porque o papai chegou O, o papai chegou O, o papai chegou Vai, o papai chegou O, o papai chegou O, o papai chegou O, o papai chegou O papai chegou Eu disse, o papai chegou O, o papai Sai do chão, vai O papai chegou Eu disse, o papai chegou O carro da cerveja aí, ó Puxa aí, tem muita gente, irmão Tá ficando difícil Toma, 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 toma Que é de graça Segura o trio Toma, toma, toma Segura o trio Toma, toma, toma Que é de graça Toma, toma, toma Leva o trio devagarzinho Toma, toma, toma Que é de graça Fica solteiro, joga a mão pra cima Bate na palma da mão Joga a mão pra cima, sai do chão, sai do chão O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai O papai chegou, o papai chegou Portal Patonão.led, sucesso Cara te dá, cara te dá Cara te dá, cara te dá Cara te dá Isso aqui é cheque, moleque Você, 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 você Você quer Você, 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 você Eu disse toma, toma, toma que é de graça Eu disse toma, toma, toma que é de graça Eu disse toma, toma, toma que é de graça Chora tui, chora tui, chora tui, chora tui Só tui, só tui, só tui, só tui No solinho do tui, cê vai assim, cê vai assim Cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai Me dê um beijo bem gostoso Eu te peço por favor Beijo, melô, beijo, melô, beijo, 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 melô Portal, favor, não, ponto, net E a primeira é rapidinha, a segunda demora Acelera e vai, acelera e vai, acelera e vai A primeira é rapidinha, a segunda demora Acelera e vai, acelera e vai Eu botei, botei na cu, cu Joguei na cu Flávio Cedez Tá suadinha Acelera e vai, acelera e vai Vai, vai, cê vai É a minha guitarra, é a Martínio e Calvi Quaga lá, desce Quaga lá, sobe Quaga lá, desce Quaga lá, sobe Quaga lá, desce Deixa eu fazer uma pergunta aqui Deixa eu fazer uma pergunta aqui Tem algum gay aqui no meu bloco? Portal, pagodão, ponto, net Cadê os gays do meu bloco? Cadê minhas amigas? Marmarizando, latrando, mexendo Machuca, 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 machuca Passadela, passadela Passadela, passa só na cara dela Boga na dance Boga na sobe Boga na dance Boga na sobe Boga na dance Nas guitarras Calvino Amartine Calvino Amartine Calvino Amartine E o gritinho do Bahia A torcida do Flamengo E o gritinho do Vitória Aqui de cima do trio tem um fio de outra tensão Aqui de cima do trio tem um fio de outra tensão Aqui em cima do trio Portal Pagodão.bete Aqui em cima do trio tem um fio de outra tensão Outra tensão Outra tensão Só as guitarras Só as guitarras Baixa aí, baixa aí Kleber Baixa a cabeça Olha o fio aqui Voltou, leva o trio por favor Tem um fio perigosíssimo aqui na frente em cima Flávio Cede Aqui de cima do trio tem um fio de outra tensão Aqui em cima do trio tem um fio de outra tensão Aqui em cima do trio tem um fio de outra tensão Aqui em cima do trio tem um fio de outra tensão Aqui em cima do trio tem um fio de outra tensão Aqui de cima do trio eu te vejo 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 Ai que tesão, aqui de cima do trio Eu te vejo Ay que tesão, aqui de cima do trio Eu te vejo Sucesso de cima do trio Eu te vejo Ai que tesão Ai que tesão Aqui tesão Aqui tesão Portal Pagodão.net Flávio CB Oi! E a galera do verão vai descer com a mão do tchan, tchan, desce com a mão do tchan, tchan, desce com a mão do tchan. Tchan, desce com a mão do tchan. Tchan, desce com a mão do tchan. E a galera do verão vai descer com a mão Desce com a mão Desce, 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 vai, 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 vai Com a mão do verão Avisa lá pra galera de Mar Grande, Barra Grande, Cafarim Vocês estão em região Pra dez areia, dez farinhas Essa é a cidade que eu amo, meu prefeito E a galera E o prefeito, meu tio Bibi, 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 meu tio Meu tio, senhor ordinário O prefeito do povo é esse, meu tio O meu tio é o meu tio Bimi, bibi, 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 bibi Minha dio que o povo ama Minha dio que o povo quer Minha dio que o povo ama Milha dio que o povo quer Minha dio que o povo ama Ama! Ama! O povo ama, ama, ama meu tio que o povo ama, ama, ama E a galera do verão vai descer com a mão do tchan, tchan Desce com a mão do tchan, tchan Com a mão do tchan E chama pra quebrar, e chama pra zerbar Um, dois, um, dois, um, dois Portal, amortão.net Coloca a mãozinha pra cima Coloca a mãozinha pra cima Prepara pra descer É pra descer a madeira Um, dois, desce, desce Chama-me, 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 chama-me Chama-me, 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 chama-me Chama-me, 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 chama-me Que coisa linda Ô, você tá descida, tá protegida Jogando a poeira essa bandida Você tá descida, tá protegida Até embaixo, babá Agora desce, ela é suingueira Suingueira, hoje é suingueira Suingueira, hoje é suingueira Eu te cibessa, vai na suingueira Vai na suingueira, vai na suingueira Olha, me chama, vai na suingueira Olha, me chama Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí Vai! Segura o trio, segura o trio Baixinho, baixinho, deixa aí, deixa aí Pensa da corda no fundo aí Segura a corda aí, segura o bloco, para o bloco O trio empurre um pouquinho por meio do bloco A mão de chante do povo E acorda aqui no fundo E até a corda chegando no trio Leva o trio, leva o trio Segura o bloco aí no fundo, segura o bloco aí no fundo Deixa só o trio andar, deixa só o trio andar Segura o bloco aí no fundo Esculacho! Frábio C.B. Esculacho! Para o trio, para o trio Para o trio, leva agora devagarzinho Para o trio, para o trio Pode descer Para o trio de novo Para o trio Portal pagodão.net, sucesso! Um, dois, vai, vai! Chama-me, chama-me Chama-me Música Música Explosão total agora, hein? Explosão total agora, hein? Explosão total agora, hein? Quem tá na parada, quem tá na hora É cheque, galera! Vida longa pra todos nós E é cheque no comando Quem tá feliz, acorde aí É pra sacudir É pra sacudir É pra passar É pra passar Portal pagodão.net É pra passar É pra passar É pra passar É pra passar Eu acho que tá na parada Eu acho que tá na torcida do Vitória Fazer melhor Tira a camisa 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 Quem é Vitória, tira a camisa aí pra eu ver Quem é Bahia, anda gritando Tira a camisa aí pra eu ver Explosão Flávio Cider É se eu se vai no comando Quem tá feliz, acorde o chão É pra sacudir Acorde o chão Pra cá é pra Olha pra sacudir É pra sacudir É pra sacudir É pra sacudir E é de brilho, é de ouro Tá na boca dele É madeira E é de brilho, é de ouro É madeira de lei Se eu se vai cantar pra vocês Vejo a luz Que vem de lá Eu sou a luz Yeah, 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 yeah Lula da colina sagrada É cheque galera Tamo junto irmão Eu disse beijo a luz Eu sou a luz Yeah, 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 yeah Oh baby É lula da colina sagrada Atenção Joga essa zoa pra cima, vai É se eu se mando comando Quem tá feliz, acorde aí É pra sacudir Pra balançar Pra sacudir Pra balançar Pra sacudir É pra sacudir Oi, é pra sacudir É pra balançar É pra sacudir É pra sacudir É pra sacudir Saca do chão S eu se mando comando Quem tá feliz, acorde aí É pra sacudir É pra sacudir Sabe o chão, vai Menina, tá na hora de fazer o bebê Olha menina, se você chamar eu vou fazer amor Você dança gostoso, quero sempre mais Dança gostoso, quero sempre mais Vai fazer, vai fazer, vai fazer Vai fazer, outra vez Nesse romance, chão do chão Menina, tá na hora de fazer o bebê Menina, se você chamar eu vou fazer amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Esse é o novo jeito De as mulheres responderam sim ou não Esse é o novo jeito Ui, 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 xuxu Faça show, faça show Segura o frio, segura o frio Baixinho Cadê os gays da cidade? Cadê os gays da cidade? Atenção gente, segundo trio Quero vocês duas agora Lacrando e fechando, barbarizado Flávio Cedrez Sim, sim, sim É o trio Sim, sim Sim, sim, sim Esse é o novo jeito, né, mulher e responder o senhor não Presta atenção, doer com a mão Portal Presta atenção Portal, pagodão, tamo junto Portal, pagodão Portal, pagodão, é sucesso Agacha, vai Agacha com o dedo no chão Agacha com o dedo no chão Faz a rocha, o amor de motel Faz a rocha, venha Amor de motel 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 Vai, vai E se me baixo Se me baixo E se me baixo Se me baixo Puxa E se me baixo E se me baixo Puxa Se me baixo Puxa Que me baixa por chão Amor de motel! Amor de motel! E se me baixa, puxa, e se me baixa, puxa E se me baixa, puxa E se me baixa, puxa Atenção quem tá feliz aí, joga a mozinha em cima aí Quem vai comer água, joga essa mozinha em cima Alô, alô, cachaça com farinha Balada 10, Flávio CB Olha a bumbu, 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 bumbu quer respirar Bumbu, bumbu, olha a bumbu, bumbu Bumbu, bumbu quer respirar Todas as gostosas no pássio aqui Vai, puxa pra frente, respira, pra frente Respira, pra frente Vai, vai, vai Puxa pra frente, respira, pra frente Portal pra botar o outro dente Sucesso, sucesso Puxa pra frente, vai, pra frente Puxa pra frente, sucesso Puxa pra frente, pra frente Joga baixinho, é cheque, joga baixinho, é cheque Um passo é fácil Puxa pra frente, joga o bumbu pra trás Pra frente, bumbu pra trás É fácil, só as delícias fazendo Rola balada 10 com é cheque Puxou, puxou, vem, vem, vem Puxa pra frente, vai, pra frente Uh, pra frente Sucesso Puxa pra frente, respira, pra frente Respira, respira, respira Puxa pra frente, respira, pra frente Sil, tá ligado no passo Tá ligado no passo Puxa pra frente, respira, pra frente Respira, pra frente É assim gostosa Eu disse tá apertadinho, negra O seu shortinho O bumbu quer liberdade Ou mais quer respirar Alô, Flávio, cedeço Larga o som, parceiro Pega, puxa Foi, 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 foi Puxa pra frente Puxa pra frente, balada 10 Pra frente, respira, sucesso Puxa pra frente, respira Pra frente, respira Pra frente, respira Puxou, puxa pra frente Oi, pra frente Ai, pra frente Respira, respira, respira Puxa pra frente Pra frente Pra frente, olha o bumbu, olha o bumbu Olha a bumbu Bumbu, bumbu, bumbu Bumbu quer respirar Bumbu, bumbu Portal, pagodão, ponto verde Sucesso Bumbu, bumbu Atenção meu bloco Cachaça com farinha Faz um passo com a balada 10 2, 7, 2 Puxa pra frente, respira Pra frente, respira Pra frente É, chega de tomate Chega feliz Bora, Patrícia Mais uma música sucesso da banda balada 10 É a posição da aranha É mais ou menos assim, ó Segura aí, nego É assim, ó Desce, arreganha Desce, arreganha Abre as perninhas Vem na posição da aranha Joga pra cima, é cheque Receba E solte o som Flávio C10 Largando o doce Balada 10 É cheque E ela não se cansa Na verdade Não se acanha Abre as perninhas Vem na posição da aranha Ela não se cansa Alô, Felipe Alô, Padrícia Alô, Príncipe Jogo, passo Fogo, fogo, fogo Eu disse desce, arreganha Desce, arreganha Abre as perninhas Vem na posição da aranha Eu disse desce Sucesso Desce, arreganha Abre as perninhas Vem na posição da aranha Eu disse desce, arreganha Oi, desce, arreganha Abre as perninhas Vem na posição da aranha Eu disse desce Desce, arreganha Desce, arreganha Abre as perninhas Vem devagarinho Vem devagarinho Vem no gostoso Pra matar parinho Sucesso Sucesso Desce, arreganha Abre as perninhas Vem na posição da aranha Desce, arreganha Vai lá, tá atrás Vai no chão Vai no chão Desce, arreganha Oi, arreganha Abre as perninhas Vem na posição da aranha A arreganha A arreganha Eu disse ela não se cansa Na verdade não se acanha Abre as perninhas Vem na posição da aranha Na verdade não se acanha Faz um passeio aí Nas arendas farinhas Vai, vai Vai, desce, arreganha Oi, vai Abre as perninhas Vem na posição da aranha Eu disse desce A arreganha A arreganha Eu disse desce A arreganha Eu disse desce A arreganha Oi, vai Abre as perninhas Eu disse desce A arreganha Desce A arreganha Oi E quem gostou Grita Uri Alô, alô Meu parceiro Sim, o Silva É cheque, moleque Muito obrigado Pelo convite Obrigado por estar aqui Participando Dessa festa maravilhosa Cadê o gritinho Do meu bloco Cachaça com faria É balada É balada Dez e é cheque Observe Desce a bandeira aí Pai Flávio Cedez A torcida do Bahia Do gritinho A torcida do Vitória Observe Observe Vocês Anda Diz, diz, diz Observe Portal Pagodão.net Anda pra ver Anda pra ver Anda pra ver Alô, bocateau Tamo junto, parceiro Vai, vai, vai Ok, tome, quer Tome, quer Vale, moleque Ok, tome, quer Vai, vai Ok, tome, quer Tom, quer Tom, quer Ok, tome, quer Ok, tome, quer Ok, tome Tome, quer Tome, quer O que é que é budinha O Ingo do Bahia O que é que é budinha Tem que matar, hein Conhecer aqui agora Vai, vai Oi Oi, 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 banda A caixa A caixa A caixa A caixa A caixa A caixa Cadê o gritinho Deixoteiras Portal Pagodão.net A caixa É cheque A caixa Clávio Cedê Geral, 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 geral Tá valendo e tá arrumando a minha banca A caixa Mostra A caixa Vai, vai A caixa Vai A caixa Oi Caixa Ai A caixa A caixa E eu quero ver se você tem quem Eu quero ver se você tem Você vai agachar, vai mostrar pra mim Você vai agachar, agora vai, vai, vai A caixa A caixa A caixa Agaixa 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 As magnãs Me pegam, me joga na cama, me beijam Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama Minha amiguinha me pega, me joga na cama Me beija no chão, me diz que me ama Diz que me ama O poder chegou O poder chegou Agacha 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 As meninas querem violeira Braco lindo, parabéns Esgotou camisa Quanta gente é essa maravilhosa, gente Portal Pagodão.net Sucesso E a menina me pega, me joga na cama Me beija no chão, me diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama O poder chegou Agacha Diz que me ama Geral 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 Quem gostou da grecia E o grudinho das meninas Bate palma Seição Abspacas Flávio Bate palma Bate palma Bate Balma Bate palma Bate 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 palma Bate Balma Bate palma, bate palma, bate palma, bate palma, bate palma, bate palma, bate palma A torcida do Vitória Bate, eu quero ver Minha Marcela Abafar Botaniela A perfeira se chamou Bate, eu quero ver Minha Marcela Abafar Botaniela Ué, cheque, vai, vai Bate palma! Meu bem, você também A Marcela, já bateu A Fofa, você também Ô Daniela, a Fofa A Fernanda se tomou A gente, meu bem, quero ver Você também A Marcela, já bateu A Fofa, bateu também Ô Daniela, meu bem Ô, bate palma, bate do gol Ô, bate palma, bate do gol Que delícia Do meu tempo de criança No meu tempo de criança Eu gostava de brincar Periquito Arraia Era meu vício sem parar Mas o tempo foi passando Eu fui amadurecendo Então eu comecei A brincar de madeira Madeira, madeira, madeira Madeira, madeira, madeira É brincar de madeira Vamos brincar de madeira É brincar de madeira Portal, pagodão, ponto verde Que delícia Madeira, madeira, madeira No meu tempo de criança Eu gostava de brincar Periquito Arraia É brincar O meu vício sem parar Mas o tempo foi passando Eu fui amadurecendo Então, cochei aqui agora Vai, vai, vai Madeira, madeira, madeira Madeira, madeira Vamos brincar de madeira Madeira, madeira Madeira, madeira Madeira, madeira Vamos brincar de madeira Madeira Oi, no meu tempo de criança Eu gostava de brincar Periquito Arraia e pipa Era meu vício sem parar O tempo foi passando Eu fui amadurecendo Então, eu comecei Esse é a delícia Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa, pega o sabonete Abaixa, abaixa Abaixa, pega o sabonete Abaixa, abaixa Abaixa, pega o sabonete Abaixa, abaixa É agora, viu? Flávio C.D. Pois se pegou o sabonete E algum dia fala Ok, 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 ok E algum dia fale Ok, 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 ok Portal Agacha, abaixa, abaixa Abaixa pra com o sabonete, abaixa Pois se pegou o sabonete, a budinha fala Ok, 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 ok A budinha fala inglês Ok, 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 ok Abra a portinha que eu vou entrar 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 Abra a portinha do seu coração Vou te dar carinho, carinho Abra a portinha do seu coração Vou te dando amor, carinho, atenção Vou bater, vou bater, vou bater e você deixa Vou bater, vou bater, vou bater e você deixa Abra a portinha que eu vou entrar Abra a portinha que eu vou entrar Abra a portinha que eu vou entrar Vou bater, vou bater, vou bater e você deixa Abra a portinha que eu vou entrar Abra a portinha que eu vou entrar Tudo no portal pagodão.net O que é bebê? Flávio Ceres Mais na hora H Eu tô ligado nessa fama Viajearão é assim Pra cima vai Em cima vai o embaixo Pra frente Cadê? Em cima vai o embaixo Pra frente De quatro Em cima Oh em cima vai o embaixo Pra frente Tocou com a mão Portal pagodão.net Em cima vai o embaixo Pra frente Cadê? Suiga, moleque Porque é bebê Você é gente É o rolê Você passar por minha mulher Mas na hora H Eu tô ligado nessa fama Viajearão é assim É assim que é a gente Em cima vai o embaixo Pra frente De quatro Quem gostou bate palmas aí Ó gente Os meninos caras que eu canto tem uma música aqui Muito louca, eu não gostei da música não É uma música muito estranha Elas dizem que eu acho que não é boa Mas eles só me mandam Então eu vou cantar O nome da música é o seguinte Vou triturar Aí depois vem Aí o homem tem que ter cintura pra isso Vamos fazer então Batedeira Vai começar a batedeira Vai começar a batedeira Eu disse vai começar a batedeira Vai começar a batedeira Pode durar, pode durar, pode durar Você pode durar, pode durar Pode durar, pode durar, pode durar Vai começar a batedeira Não foi pro ensaio, por isso não sabe fazer Vai começar a batedeira Vou, vou tendurar, vou tendurar, vou tendurar Você pode durar Vai, 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 vai Tá, 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 tá Pedi papai Quem gostou dá um gritinho Eu acho que deu certo Eu acho que deu certo Eu acho que vamos de novo Vai começar a batedeira Vai começar a batedeira Vai começar a batedeira Vai Vou tenturar, vou tenturar, vou tenturar Você, vou tenturar, vou tenturar Joga, joga, joga Parou! Vai no refrão Os homens tem que metralhar pra frente E as mulheres jogam o bubu metralhando pra trás Tá bom? Na cabeça, vamos fazer esse Vou tenturar, vou tenturar duas vezes ou quatro? Quatro vezes é melhor? Neto Boer Duas mesmo, como tá? Duas mesmo, duas mesmo então Ah, não dá bolo doido Dá pra abrir Agora tá vai Vamos gravar essa música agora Flávio C10 Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! É cheque, moleque! Esse é mais novo Vai começar a batedeira Vai começar a batedeira Eu disse vai começar a batedeira Vai começar a batedeira Vou tenturar, vou tenturar, vou tenturar Você, vou tenturar, vou tenturar Vai, vai, vai Tá, 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 tá Os homens daqui estão sem preparo físico, viu? Flávio C10 Vai começar a batedeira Vai começar a batedeira Eu disse vai começar a batedeira Vai começar a batedeira Votar um pagodão.net, sucesso! Volta durar, volta durar, volta durar Você volta durar Vai, 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 vai! É carne com carne, carne com carne É carne com carne E a zoadinha como é que é, ó Vai Quem gostou da Gritão, aê, sucesso! Cláudio Cinelli 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 Eu disse o meu bloco Cadê o cachaça com farinha? Quem é cachaça com farinha? Levou a demosia Pula, sai do chão Eu carrego do peito uma grande bandeira Mas por esse povo Deixa que ir passando não é brincadeira Deixa que ir passando não é brincadeira É sua madeira É sua madeira Deixa que ir passando não é brincadeira Ou quer colar comigo? Comigo do colar pra colar comigo tem que Flávio Silvio Eu disse vamos finotar Vamos finotar Vamos Eu disse vamos é correr Eu disse vamos finotar Eu disse dá uma carreirinha Dá uma carreirinha Vou dar uma carreirinha Eu disse dá uma carreirinha Eu disse vamos finotar Eu disse vamos finotar Maria Porque agora comigo, comigo do colar Meu colar comigo tem que Viola tem que ser Viola tem que ser Vai Eu tenho que ser Viola tem que ser Viola Recuspira, recuspira Só, 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 só É só, só Ô só não pode ter pau Só não pode ter Você não pode ter pau, só não pode ter pau, só não pode ter pau Corre, corre, dá uma carreirinha, já, 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 já Fui com minha preta, beijou com minha moral Vai tomar pau, vai tomar pau, vai tomar pau Vai tomar pau, vai tomar pau, vai tomar pau Quando eu com minha preta, beijou com minha moral Vai tomar pau, vai tomar pau Portal Pagodão.net, sucesso! Joga tu, hein? Joga só, 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 só Tiqui, 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 tiqui Ó, irmão, parceiro, tudo junto Ó, baixinho Vou cantar as músicas de conceito Se eu começar a ver violência Eu paro de cantar essas músicas E volto pra dancinha, viu? Eu sou contra a violência Não faço música de pangogue nessa linha Por causa disso Vou cantar, se enrolar eu paro, hein? Flávio Silêncio Oi! Eu mato, eu mato, eu mato, eu mato, eu mato Eu mato, eu mato, eu mato, eu mato Eu mato, eu mato, eu mato Portal, pacotão, ponto net A minha pega é de africana Eu boto pra meu palhaço Vou logo te dar na ideia Se eu te pego na cama eu mato Eu mato, 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 eu mato. Eu mato, 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 eu Isso foi mandado Isso foi mandado Sou filho de preto, quero respeito Com conceito renovado Mandará nossa nação Sou filho de preto, quero respeito E quem mora no dedo, não A favela tá no povo O lobato na pesa de agosto Sentindo quem agiu Quero saber O pastelo É nóis Ou é ele Quem é ele aí, levanta a mão Quem é nóis É nóis É nóis Quem é nóis, grita é Clávio Cidense O retiro, quem atirou Quero saber O castelo de branco Na favela do marro preto Todo mundo é irmão O dano é a cara Joga essa porra pra cima Pula, explode, pula Vai, vai, vai É na pegada do pé Na pegada da... É na pegada do pé Na pegada da mão O fora negão O fora ladrão Olha a traíra, traíra, traíra É nóis É nóis Leva o trio, motor Vamos nessa Se viu Chega uma banda da galera Não fique parado Onde eu passar É pra descer Quebrando É pra descer Quebrando É pra descer Quebrando É pra descer Vai É pra descer Portal Ou pra me derrubar Vai dar muito trabalho Pode balançar Empurrar Que eu não caio Flávio Cedrez Empurra com o bolso Empurra de lado Eu disse dá uma carreirinha Dá, dá, dá Vai, 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 vai Vou dar uma puladinha Dá, dá uma puladinha Empurra, empurra, empurra Empurra, 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 empurra E a parada é dura Se for é legal Se for é legal O povo Ou pra me derrubar Vai dar muito trabalho Pode balançar Empurrar Que eu não caio Portal Agordão.net Ou pra me derrubar Vai dar muito trabalho Pode balançar Empurrar Que eu não caio Vou empurrar Empurra, empurra Tem muita coisa daqui Tá de boa Obrigado Empurra, empurra Empurra, empurra As guitarras As guitarras Lá o martírio Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Batido na palma da mão Batido na palma da mão E a viola me chamou pra batear Eu tô indo Vai, vai, vai Eu tô Eu tô Lá barea Lá barea Barea Arranja o percursivo Oi, 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 Juju Receba! E solta o som Portal Pagodon.net Empina, empina, empina Empina, empina Empina, empina Dona, hein Arranja o percussivo 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 Chor na Tui, chor na Tui Chor, 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 chor na Tui Esse é o trio Germa Tá tudo preparado, meu irmão Eu disse toma negona, toma supresa Maravilhosa, minha delícia Beijo, meus amores Olha na boca e na rua Eu disse toma negona Toma negona Toma negona Flávio Cidês Se você pedisse um fatinato Se você pedisse um fatinato Se você pedisse um fatinato E esse é o novo hit E a menina e o menino E esse é o novo hit E a menina e o menino E a morena Já foi, já foi Vamos lá, gente Eu disse Vamos trabalhar a segurança Segurança, que é isso Toma negona Toma chupeta Na boca e na bocheça Toma Na boca e na bocheça Toma negona architectas Se você pedisse um fatinato 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 P dieses Que, 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 que Que Mavião, Que Mavião O mamãe vai fazer com a mulher de pau O prae chora, nenê, vai beber nilgau O mamãe vai fazer com a mulher de pau Cama, mamãe Cama, caca-cancão Cama, mamãe Caca-cancão O mãe, toma, e toma, e Toma, mamãe, toma Gagal Portal pagorão.net, sucesso Hoje em cima a mãe vai fazer A colher de pau Hoje na neném, na TV mingau A mãe vai fazer E o cachaça com farinha Arranja o percussivo Portal pagorão.net Flávio Silêncio Joga a mão pra cima, sai do chão Sai do chão, sai do chão Pula aí, sai do chão 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 É cheque, moleque Procreve Pipipido, pipipipi Oh Oh Pra quem é ranjo, pra quem é mordão Ou se a galera gosta, é tu pipipi, do pipipi, do pipipi Sai! Pipipi, do pipipi Pipipi, do pipipi Esse baixo, ô gente linda, mostra aí como é que vai Esse baixo tem arranjo, todo mundo vai atrás Mostra aí, ô mostra aí Pra quem é ranjo, pra quem é mordão Se a galera gosta, é tu pipipi, do pipipi, do pipipi Tá bafada Pipipi, do pipipi, do pipipi, do pipipi Pipipi, do pipipi Pipipi, do pipipi, do pipipi, do pipipi, do pipipipi Processo! Já catei essa música? Já catei essa música? Tô do bugu no chão Ah, negou nada no chão 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 Toma aí Toma aí, paga, não Ah, negou nada no chão Tô do bugu no chão Desce do suíco Nego tri, motor PortalPagodão.net Tô de boa em causa Se faz na luz, pra se ele chama Pô, postou Vem a mulher, é de uma gelada Larga meu sol Pô, postou Eita, tá pampando Pô, postou Coletado entre o bicho pra pampai Tô do bugu no chão Desce do suíco Olha, pega, pega Daqui a pouquinho Tô do bugu no chão Toma aí, toma aí Toma aí, pagodão A negou nada no chão Ordinária Se quer matar o papai desse jeito Toma aí, pagodão A negou nada no chão Tô do bugu no chão Tô do bugu no chão Tô do bugu no chão Música Música A torcida do Vitória E a torcida do Bahia Música O carro dá cerveja na frente aí, o carro dá cerveja na frente aí, ó Leva o caminhão dá cerveja na frente Fala do caminhão dá cerveja pra frente aí, gente Eu vou apertando outra vez, ela na frente Música 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 Eu disse, é de cima pra baixo Relaxa, fica quieta, calma, calma É de cima pra baixo Relaxa, fica quieta, não se mexa, eu encaixo E é de cima pra baixo Relaxa, fica quieta, calma, calma, eu encaixo Quanta gente é essa, meu Deus do céu Eu disse, é de cima pra baixo Relaxa, fica quieta, não se mexa, eu encaixo É de cima pra baixo Portal pagodão.net Dá uma carreirinha, dá uma carreirinha Vou dar Vou dar uma carreirinha Dá uma carreirinha Eu disse, senta, levanta Senta, levanta Eu disse, ela não se cansa Senta, levanta Ela não se cansa Senta, levanta Senta, levanta Ela não se cansa Senta, levanta E você que se cai na cadeira Ou você quer ficar na cadeira Ou você quer ficar na cadeira Ou cadeira hoje Agora senta na cadeira, vai, vai Eu disse senta, levanta Senta, levanta Ela não se cansa Ela não se cansa Senta, levanta Senta, levanta Eu disse ela não se cansa Você quer ficar na cadeira Ou você quer ficar na cadeira Na cadeira erótica E você quer senta, 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 senta Cadeira erótica Eu disse senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta Oi Eu disse senta, senta Senta nas vagas do chá Senta Senta do chão, vai, vai Eu disse ela gosta E ela gosta é de dinheiro E ela gosta é de dinheiro Ela gosta é de dinheiro Você lembra daquela menina Eu te apresentei Ela tá iludindo Nosso amigo Ronei Ela pega um cara que do crime é soldado Ele tem uma barraca de praia E um carro importado Já falei pra esse cara Ela gosta de grana Ele usa essa rua Ele usa essa rua E tô de gabana Amigo, a vida é assim A gente vai no que tem Quem tá feliz Levanta a mão E ela gosta é de dinheiro Vai, vai Vai, vai 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 Ela gosta é de dinheiro E 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 ela gosta é de dinheiro Baixão Tá parecendo o percurso da avenida isso aqui, viu Tá parecendo que é a avenida Flávio Cidês Eu disse Ela gosta E ela gosta é de dinheiro E ela gosta é de E ela gosta é de dinheiro Eu vou ser lembra daquela menina Eu te apresentei Ela tá iludindo Nosso amigo Ronei Ela pega um cara que do crime é soldado Ele tem uma barraca de praia E um carro importado Já falei pra esse cara Que ela gosta é de grana Ele usa jajarro E trouxe cabana Amigo, a vida é assim A gente vai no que tem Coloca a mão pra cima Bota o dinheiro pra cima Vai Eu disse Joga a mão em cima Eu gosto é de dinheiro E ela gosta é de Ela gosta é de dinheiro Ela gosta é de dinheiro Deixa eu pedir agô Pedir agô, agô Pedir agô, agô Pedir agôs, águas Chora tui, chora tui E aí, soupato E aí, participa E aí, participa E aí, é de baba e chá, é de bala cubaca É de baba e chá, é de bala cubaca É de baba e chá, é de bala cubaca É de baba e chá, é de bala cubaca É de baba e chá, é de bala cubaca Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Vai afiar uma bução na sua boca Vai afiar uma bução na sua boca Eu disse, e aí? Eu disse, e aí? Por favor, e aí? E aí? E vai quebrado, vai quebrado, vai quebrado Vai quebrado, vai quebrado Vai quebrado, vai quebrado Oh, tá gostoso, tá gostoso Já na vi, olha a tua, vai Vai! Pode, übernity ou não, vai quebrada Vão, tá gostoso, tá gostoso Quer verdad, quebrada, vai quebrada Oi, véi Música Dá uma carreirinha, dá uma carreirinha, dá uma carreirinha E se parou, e se parou Eu disse, dá uma carreirinha, corre, 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 corre E se parou, e se parou Eu disse, dá uma carreirinha, corre, 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 corre Pedi pra parar Atenção mulheres, tem mulher solteira aqui? Segura o trem um minutinho Segura o trem um minutinho Meninos, faça aqui um striptease pras mulheres agora Música 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 Somos Música Eu disse, somos Música Vamos conquistar mais, eu quero ouvir A torcida é do Vitória Deixa eu perguntar uma coisa aqui Quem aqui acredita em Jesus Cristo Coloca as duas mãozinhas pra cima A mãozinha pra cima, mãozinha em cima, mãozinha em cima Quem acredita em Jesus Cristo Joga as duas mãozinhas pra cima e chacoalha Eu digo paz, você diz amor Paz, paz, paz Quem tá solteiro aqui, dá um gritão aí Quem acredita em Jesus Cristo aqui Tira a camisa agora Tira a camisa agora Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Tira a camisa, tira a camisa Tira a camisa, tira a camisa Quem já tomou corno aqui, levanta a mão pra eu ver Quem já tomou corno aqui, levanta a mão pra eu ver Quem já tomou corno aqui, levanta a mão pra eu ver Gente, levante o corno aí pra eu ver Carrega o corno pra eu ver Carrega, carrega o corno pra eu ver Agora carrega o corno Agora carrega o corno Carrega o corno Carrega o corno Tira essa camisa Tira essa camisa Oh, tira essa camisa Falou Farinha Farinha E aí Cachaça com farinha Canta aí, vai Farinha Portal Pagodão.net, sucesso Na minha contagem vai levar o trio E na minha contagem Quem não pular vai morrer amanhã Um, dois, seis, 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 seis Gordo Pra sembrar o trio, vai, vai, vai Bota essa camisa, vai Bota a mão do gordo Olha o trio, olha o trio Pega, olha aqui Bota a mão do gordo Pega desse gordo Aponta pro gordo Se não é mal, se você é sincero A porta pra elite Sendo... Observe, observe É cheque Bota a mulher O que é que é bondinha Observe Daqui a vinte dias Tá saindo o DVD do Acheque Gravado na ilha de Conceição Daqui a vinte dias Vai sair o DVD do Acheque Que tá lindo Anda pro ver É a banda do ano e é essa Tome, que é Tome, que é Tome, que é Neto Boer O que é Tome, que é Tome, que é Tome Tome Segura o trio Apertando na frente Segura o trio Pede papá Quem me acompanha aqui Há mais de 10 anos Dá um gritão pra eu vir aí Meu prefeito, meu tio Esse é o prefeito do povo, hein Levanta a mão que tem solteiro Provemos em cima Falaçando pra lá e pra cá Quem sabe cantar bem alto Só vocês, só vocês, vai Amor É verdade Vocês Sempre me ama Sempre me ama Deixa o trio parado aí um pouquinho Portal Pagodon.net Deixa o trio parado um pouquinho aí Já não sei O que fazer De repente Você me abandonou Foi muito triste Tudo se acaba Não estou Sua galera Sua galera, sua galera Levanta a mão Vocês, vai Venha Sua galera, banda Flávio Cedês Flávio Cedês Não vai me deixar Não, amor Não vai me deixar Não vai me deixar Não vai me deixar Não vai me deixar Gente Eu poderia pedir por favor a vocês Que vocês levantassem A mão do coração A mão do coração A mão esquerda A mão do coração Ou melhor Colocar essas duas mãos pro céu Quem acredita em Jesus Cristo Coloca as duas mãos pro céu Quem tá apaixonado Quem estiver solteiro Quem tá feliz Quem tá feliz Canta bem alto Só vocês, só vocês Amor 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 Flávio Cedês Me arrepiei Tô emocionado Fiquei emocionado Tô arrepiado O melhor prefeito do povo Meu prefeito Miltinho Já não sei Já não sei Já é meu contratante Cadê Jair? Cadê Jair? Foi muito triste Tudo se acabar Eu estou querendo encontrar Eu não quero outro amor No seu lugar Venha comigo Amor Amor Eu estou sofrendo Por favor Não vai me deixando Não amor Não vai Portal pagodão.net Sucesso Vai me deixar Vai me deixar Vai me deixar Um, dois Empina Vai, vai Leva o trem Botou Empina Obrigado gente Deus abençoe a cada um de vocês Essa noite Você não é Não é pera Não é minha Você não é minha pera Não é Não, 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 não Tá frutando Empina Outra de melanzinha Esse churrasquinho Tá sucesso Portal pagodão Esse churrasquinho Tá sucesso Tá sucesso Esse churrasquinho Tá sucesso Bananço dos melões Oi, bananço dos melões Bananço dos melões Bananço dos melões Bananço dos melões Oi, bananço dos melões Vá, 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 vá Empina Empina a boca de melanzinha Empina Você não é minha pera Não é minha bananinha Você não é minha pera Não é minha bananinha Meu tio Abra o teu que eu mais gosto Empina 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 E na boca de melanzinha Bela Balanço dos melões Opa, passo e melões Alanço dos melões Oi, bananço dos melões Balanço dos melões Opa, nossa balança É que é tudo gostoso Vai Empina 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 Patrick Baixinho Patrick Patrick, dá uma quebradinha para as pequenas aí Flávio Cedês Felipe, Felipe, conhece ele? Felipe, 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 vai, 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 Felipe, 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 Felipe Você não é minha pena Não é minha maçã Você não é minha pena Sai daí, cara Sai daí Vim pina Tudo ok? Gente, pra ficar em crime de alegria Eu queria que todo mundo aqui agora soltasse um grito Ah, vai! Ah! Flávio Cedês Olha minha banda! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, de vezinho tremendo o bumbum Bate, vezinho tremendo o bumbum Bate, vezinho tremendo o bumbum Leva o trio, vamos nessa, leva o trio Bate, vezinho tremendo o bumbum Bate, vezinho Bate, vezinho Bate, vezinho 어나 para novo Bate, vezinho tremendo o bumbum Bate, vezinho tremendo o bumbum Embaque, vezinho tremendo o bumbum Você bateu, tremeu Gente linda, oi meu povo lindo Beijo pra vocês, meus amores Vai Oh, quica, 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 quica Quica, quica Oh, quica, quica Chegou o aquecimento do Ui, 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 chuchu Chegou o aquecimento do Vai, 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 vai Oh, patasinha tremenda, bom bom Patasinha, uuuh Oh, tremenda Vamos andar, gente Vamos andar, gente Vamos andar, vamos pra frente Vamos pra frente Vamos nessa Bate o pezinho tremendo, bom bom Oh, patasinha tremendo, bom bom Oh, patasinha tremendo, bom bom Se bateu, tremeu Agora é aqui Vai, vai Oh, quica, quica, quica Quica, quica, quica Quica Oh, quica, quica Ó a frente do pio aí, gente Vamos nessa Cordeiro, meus cordeiros Abre aí, abre aí, abre aí, meus cordeiros Chegou Abre aí, fala a corda Chegou Chegou Aquecimento Olá, galera linda Bate o pezinho tremendo, bom bom Tamo junto Bate o pezinho Bate o pezinho Portal Pacotão.10 Sucesso Bate o pezinho tremendo, bom bom Tati, bat, titi, vai Vai Chegou Já deu Chegou Aquecimento Chegou Chegou Aquecimento Tudo Amartiga Arranja o pé Certo simbolo Receba E solte o som E solte o som Tire o pé do chão Sai 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 do chão Coloque Joga bobo pro alto Joga bobo pro alto Joga bobo pro alto Joga bobo pro alto Com praia do banho de exalto Coloca bobo pro alto Joga o bobo, joga o bobo, joga o bobo, joga o bobo Esse bagão funk, a galera balançou Trouxe a novidade, olha o cheque que lançou Esse bagão funk, a galera balançou Trouxe a novidade Coloca a vozinha no chão, joga o bobo com o alto Coloca a vozinha no chão, joga o bobo com o alto Coloca a vozinha no chão, joga o bobo com o alto Coloca a vozinha no chão, joga o bobo com o alto Joga o bobo, joga o bobo, joga o bobo Esse swing, rapaz, rapaz aí Trouxe a novidade, olha o cheque que lançou Desse bagão funk, a galera balançou Trouxe a novidade Coloca a vozinha no chão, joga o bobo com o alto Coloca a vozinha no chão, joga o bobo Joga o bobo, joga o bobo, joga o bobo Abre, coloca a vozinha no chão Coloca a vozinha no chão, joga o bobo com o alto Jogou Joga aqui, joga aqui, joga o bobo Joga aqui, joga aqui, joga o bobo Joga o bobo, joga o bobo, joga o bobo Joga aqui, joga Essa é a tensão minha banda Aota a tensão Joga aqui, joga Joga a mão no chão Joga a mão no chão Joga a mão no chão, entenda Jogou Atenção aí, eu fui aqui Joga aqui, joga Joga aqui, joga Eita que coisa mais linda As suas nuvens me ensinam Eita que coisa mais linda Se tem coragem, mulher Faça o que eu disser Faça Faça o que eu disser Eu disse, joga a mão no chão E pina vai Que eu venho aqui, senhor Jogou Joga aqui, joga Joga aqui, joga Joga no jogo Vai, vai Joga aqui, joga Joga aqui, joga Joga aqui Joga aqui, joga 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 Embracando você Canal 00, é isso? Canal 00, embracando você Joga a ver, ó PortalFagodão.net Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem Negona Embracando você Vem Negona O Vem, vem, vem Eu disse Vem Negona Eu disse Vem Negona Vem Negona Vem Negona Eu disse Vem Negona Eu disse ela me ama Eu disse ela me ama Chama, 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 chama O vendedor, vendedor, vendedor Vendedor Eu disse vendedor, vendedor Toma lá, tá cá, toma lá, tá cá, toma lá, tá cá, toma lá, tá E amor é bonzinho, amor bem gostosinho E amor é bonzinho, amor bem gostosinho E amor é bonzinho, amor bem gostosinho Amor é bonzinho, vem, vem Vem pro meu nome, vem, pro meu nome, vem Pro meu nome, vem Eu disse vem pro meu nome, vem, pro meu nome, vem Portal pagodão.net, sucesso Chama, 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 vem Toma lá, tá cá, toma lá, tá cá, toma lá, tá cá, toma lá E amor, e amor Flávio Cidre E alô Lourinha Alô Negona Alô Pequena Alô Grondona Quebre com a Negona Quebre com a Negona E ela tem um jeito gostoso Mas vou me pirar Mas vou me pirar Um olho é malicioso Que ninguém aguenta Portal pagodão.net Portal pagodão.net Oh, relaxe na bica 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 Bica Relaxe na 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 bica Relaxa, a bigLina! Vamos na fazenda grande A mulher que vai ficar Tomar uma gelada Vamos na fazenda grande Tomar uma gelada Oh! Relaxa, oi! Relaxa, a bigLina! Relaxa, a bigLina! Relaxa, oi! Relaxa, a bigLina! Relaxa na pica, relaxa na pica, relaxa na pica Relaxa, 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 relaxa Pega com a mão do joelho pra ficar atoladinha Fica atoladinha, fica atoladinha Fica atoladinha Fica atoladinha Fica atoladinha Pega com a mão do joelho pra ficar atoladinha Vai no chão, maninha, ou vai no chão, maninha Vai, 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 vai Vai, 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 vai Fica atoladinha, fica, fica Atém, se rala e fica no chão Oh, rala a checa do chão Rala a checa do chão Checa do chão Checa do chão, papai Você vê o trio elétrico, ela segue logo atrás Outra palpeira segue até o caminhão Luta na internet ou na televisão E a vida no pano de ralalade aqui no chão Eu disse, a hora chega no chão A hora chega no chão Eu disse, a hora chega no chão A hora chega no chão, do chão, do chão, do chão Tem rock, 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 rock do chão Eu disse, a hora chega no chão Chega no chão E você quer picolé, bomba aí E você quer Você quer Eu disse, bota a mão na cabeça A mozinha na cabeça A mozinha na cabeça E você quer Olha o jacaré O jacaré Essa música é minha Portal, papel, papel, papel Sucesso O jacaré 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 Ô Superman, Viggo Black, ô Pinguim Lá de luz, ô bolacha Ô Superman A liga da justiça, a sedução, vai, vai Ô fome, fome, mulher maravilha Ô Superman, ô mulher maravilha É com o Superman, ô mulher maravilha É com o Superman, fome, mulher É com o Superman É com o Superman, fome, 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 fome Ô Superman, oiß, ô Pinguim Ô metaphorana Superman A Liga da Justiça joga a mão pra cima, sai do seu bar Forte, forte, mulher maravilha Eu com o Superman Ô mulher maravilha Eu com o Superman Ô mulher maravilha Forte, forte, mulher maravilha Eu com o Superman Forte, mulher maravilha Eu com o Superman Ô mulher maravilha E você é minha maravilha E eu sou seu Superman E o swing não é Jack B Mas eu venço em neném A Liga da Justiça joga a mão pra cima, sai do seu bar Ô forte, forte Eu com o Superman Ô mulher maravilha Forte, forte, forte Ô spotted Do Superman Força, forte Ó wife Prosается Coré Do Superman Cold amor Evan A Liga da Justiça sai do chão, vai Ou foge, foge, mulher maravilha Foge pro Superman Ou mulher maravilha É que o Superman É que se foge, mulher maravilha Foge pro Superman E você é minha maravilha E eu sou seu Obrigado gente, valeu, valeu, valeu E você é Deus abençoe a cada um de vocês, hein Obrigado A Liga da Justiça joga a mão pra cima Tira o pé do chão, vai O Superman Ô mulher maravilha Com Superman Ô mulher maravilha Com Superman Ô mulher maravilha É que o Superman Ô mulher maravilha Com Superman Muito obrigado a todos Deus abençoe a cada um de vocês Foi um percurso de três horas de relógio Foi um percurso de três horas O acordo foi duas horas e meia Mas eu tive que cantar mais de meia hora porque vocês merecem E você é guerreiro, vocês merecem Foi um percurso lindo, parabéns a todos Muito elétrico, muito energético, muito positivo Deus abençoe a todos vocês, obrigado, valeu, tchau, tchau Quem sabe, Deus abençoe até o ano que vem Obrigado, gente Quem gostou, coloca a bola, sempre bate em palmas, aê Obrigado, gente Obrigado Olha o que é Tome, olha o que é Tome O que é Tome, quer? Vai, vai O que é Tome, quer? O que é Tome, quer? Observe, observe, observe Quando a mulher Portal, pagodão.net, sucesso Obrigado, valeu, 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 valeu O que é Tome, quer? Tome, quer? Tome, quer? Obrigado, gente! Valeu, gente! Valeu! Tchau! Quem gostou, coloca palmas! Quem gostou, coloca palmas! Quem gostou, coloca palmas! Cheque, cheque! Valeu, valeu! Obrigado, gente!